Sou Franciele Matos, bicampeã do Mr. Olimpia e esse ano estou indo para o terceiro ano consecutivo defender o meu título em busca do tri. Esse ano estou muito feliz, muito motivada, tenho certeza que apresentarei o melhor físico da minha vida. Hoje o sonho se tornou realidade, tantas vezes que ela falava para mim, mãe, eu vou vencer, eu vou ser alguém na vida. E hoje ver isso acontecer, ela tão pequena e tendo esse sonho tão grande, gente, é maravilhoso demais. Te amo, filha, muito, você é guerreira, você é lutadora, você venceu, você chegou lá. E nós temos muito orgulho de você. A Fran foi a segunda filha que eu tive, primeiro foi um menino, eu tive quatro filhos, sou mãe de quatro filhos, tenho um falecido, e a Fran foi a segunda filha, tanto que eu não saberia que ela era uma menina, porque na época que eu fiquei grávida dela, eu não sabia que, tipo assim, não tinha ultrassom para fazer, para saber. Mas para mim foi uma surpresa muito grande, assim, para saber que era uma menina, porque eu tinha um menino já. E a Fran veio assim, de repente, porque eu estava com um filho de cinco meses, um ano e dois meses, quando o Evelto tinha um ano e dois meses, a Franciele nasceu. Então foi uma surpresa muito grande, foram dois bebês que eu cuidava, né? Mas foi uma alegria muito grande, né? Saber que era uma menina, porque eu já tinha um menino, né? Então quando ela nasceu foi maravilhoso. E a minha mãe, quando eu tinha sete, de sete para oito anos, a minha mãe conseguiu se separar do meu pai, e foi construir a vida sozinha, realmente cuidar da gente. Eu falo que minha mãe é uma guerreira, assim, porque ela sustentou três filhos sozinha, três filhos pequenos, ela trabalhou durante nove anos na Sadia, e minha mãe acordava às três e meia da manhã para pegar o turno às quatro horas da manhã e trabalhava para sustentar três filhos pequenos, porque como meu pai não aceitava separação, ele nunca ajudou. Nunca ajudou minha mãe em nada. Minha mãe pagando aluguel, colocando o que comer dentro de casa, né? Então, assim, a gente nunca teve uma vida, assim, de luxo, era sempre recebendo doações de calçado, de roupa para poder estudar, material. Então, assim, essa era a nossa realidade, né? Essa era a realidade da Fran, de ir para a escola, não ter tênis no frio, era essa, essa era a minha realidade, né? Mas mesmo assim, a gente, o que nunca faltou dentro de casa foi amor. A minha mãe, ela sempre foi o meu maior exemplo. Eu falo que, apesar de todas as dificuldades, você sempre vai ver minha mãe com sorriso no rosto, você sempre via ela feliz, disposta, né? Então, assim, eu aprendi muito com a minha mãe, né? A lutar, correr atrás dos sonhos, né? Então, assim, eu cresci com uma mulher muito forte, né? Vendo esse exemplo da minha mãe, cuidando dos meus irmãos desde pequena. Desde os oito anos eu cuido do meu irmão mais novo, né? Até hoje ainda cuido dele. Mas, assim, eu cuido dele desde que ele era pequeno, né? Sempre cozinhei, desde os oito, nove anos de idade, sempre cozinhando, sempre cuidando da casa para minha mãe. E comecei a trabalhar muito cedo, né? Com doze anos eu já comecei a trabalhar na confecção do meu tio. Então, assim, foi uma infância, acho que curta. Acho que até os seis, sete anos eu consegui ser criança. E depois que minha mãe se separou, já não pude mais ser criança, né? Gente, uma coisa que eu não abro mão é de vir ou trazer ou buscar os meus filhos na escola. É um momento, assim, que eu... Aquela coisa de ser mãe mesmo, sabe? De você vir buscar, perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi a sua aula. Então, assim, eu gosto bastante de vir buscar eles na escola. Às vezes eles estão, assim, eletrizados, às vezes eles estão bravos. E é aquela coisa, a gente vai conversando dentro do carro e é muito bom. Eu falo que esse lado de ser mãe é o que... É o que dá o equilíbrio, acho que para a minha vida, sabe? A vida de atleta, a vida de mãe. Então, quando a gente consegue ter esse equilíbrio, assim, é muito gostoso, né? Então, essa é uma hora do meu dia que eu faço questão de vir, largo tudo o que eu estou fazendo para vir buscar eles. Eu acho que a humildade, a simplicidade, né? É saber cuidar de você, das suas coisas, dar valor para cada coisa, né? E eu sei que isso eu passei para ela, meus valores, né? Como mãe. Eu sei que hoje ela é uma boa mãe. Hoje ela é uma menina super, assim, caprichosa em tudo que ela faz, porque eu cobrava muito isso dela, né? Eu acho que ela se tornou grande em tudo. Em tudo que ela viu fazer, ela se espelhou em mim, né? Tipo assim, sendo forte também, como ela é até hoje, né? A Tietchan é muito campeã. Ela é a melhor. Ela vai ganhar no campeonato. Isabel, que é uma mozinha. É, o que faz? Isabel. Eu sempre fui muito feliz, muito assim, acho que eu sempre tive essa característica também, devido a minha mãe, sempre fui, sempre encarei a vida desse jeito, sempre fui muito de conversar, sempre, né? Nunca fui muito extrovertida, mas assim, sempre gostei muito de me comunicar, de estar com as pessoas, mas sempre fui muito brava. Eu sou muito brava. Eu acho que assim, eu assumi esse papel de mãe muito cedo, então assim, até aqui em casa, eu sou muito general, eu sei que às vezes eu preciso, quando eu vejo, eu tô ali, papapá, pondo o ar do teu marido, então assim, eu sei que eu tenho esse lado mandona, esse lado assim, de querer tudo certo, tipo, quando eu limpava a casa lá pra minha mãe, eu não queria que os meus irmãos sujassem, então, porque eu queria que minha mãe chegasse se eu estivesse limpinho, né? Então assim, eu sempre cresci assim, mais rígida, eu acho, nesse sentido, assim, mas sempre tive muitos amigos, sempre fui rodeada de muitos amigos, como eu falei, jogar o futebol, então eu sempre tive muitas amigas também, né? Tenho um carinho assim enorme por muitas delas, e sofria bullying também na escola, porque eu era a mais baixinha da escola, então eu tinha apeguido, mas assim, faz parte, né? Eu lembro disso hoje em dia com muito carinho, né? E eu falo que foram uns tempos muito bons, assim, foi uma infância curta, mas eu aproveitei. O que eu passei que a gente tinha era no parque, né? Ou quando a gente ia, eu nasci na Nassadia, que tinha o ginásio, que a gente gostava muito, eram os momentos felizes que a gente podia estar junto, né? Mas a Fran, tipo assim, eu acho assim que ela foi iluminada por Deus, entendeu? Sempre foi, porque quando ela tinha 5, 6 anos, eu cheguei numa farmácia, e uma mulher olhou pra ela e falou assim, essa menina vai ser grande na vida. Ela vai ser muito, ela vai ser uma atriz, vai ser alguém, ela vai ser, porque ela é muito linda, ela tem um jeito muito meigo, e eu acho que aquilo pra mim marcou, que eu lembro até hoje, assim, dessa palavra falando, entendeu? Uma coisa que marcou pra mim, e hoje ela é grande mesmo, né? Conhecida mundialmente, né? Uma coisa que marcou pra mim, e hoje ela é grande mesmo, né? No meu físico, a principal mudança que eu vi no meu físico, foi um pouquinho mais de volume, porque eu acho que a maturidade, né? Porque nos últimos campeonatos, o que eu via? Quando a gente chegava nessa fase de CK, eu acabava perdendo um pouco de volume, sacrificando a massa muscular, e é justamente que a gente tá cuidando esse campeonato agora, essa preparação. O Borainho passou uma dieta super bacana, que a gente faz dois dias de cargo alto, dois dias de cargo baixo, e o Garon entra junto ali, passando os treinos, pra gente não perder essa intensidade de treino, né? Como ele comentou, a gente baixou as cargas, mas mantendo a mesma intensidade de treino. Então, com isso, eu tô conseguindo manter a massa muscular que eu conquistei, que eu acho que era uma das coisas que que é o que acabava acontecendo nas outras preparações, era sacrificar a massa muscular e perdi um pouco de volume nos lugares onde era mais necessário, o quadríceps, né? O glúteo também perdi um pouco do tônus. Então, esse ano, assim, eu tô muito feliz com o pacote que a gente vai levar. Toda vez que eu olho no espelho e falo, uau, vai ser o meu melhor conjunto, já tá sendo o meu melhor conjunto. A linha de cintura, eu vou subir com a linha de cintura mais amarrada esse ano. Então, já tô comparando com as minhas medidas do ano passado, já tá bem diferente, já tá, né? Já tô nessa fase, já tô com a cintura mais fina, com a perna maior, então vai dar uma impressão de the taper maior ainda, que é o que a gente quer levar, né? Beleza, cintura fina, ombros marcados, mas, né, sem ser tão agressiva, como é o que eles querem, né? Então, tenho certeza que esse ano vai surpreender mais uma vez. Eu acho, assim, que foi quando eu fiquei sozinha, né? Com os três, né? Que a Fran, tipo assim, era uma menina ainda, né? E eu dar tanta responsabilidade pra ela, então eu achei que isso foi muito marcante, porque eu achei, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta, né? Tipo assim, uma menina, tinha os meninos, mas a menina é mais difícil hoje em dia de você cuidar, de você dar uma boa educação, de você criar, né? Porque a mulher já é, tipo assim, você já é discriminada, quer dizer, tudo é limitado pra mulher, né? Mas eu acho que a Fran foi grande em tudo. Ela, acho que ela foi mais forte do que eu, porque ela me ajudou nas horas que eu mais precisei, entendeu? Ela tava do meu lado. Isso pra mim foi muito marcante na minha vida também. Então o maior medo da minha mãe era esse, era de a gente se desviar pra um caminho, drogas e esse tipo de coisa, sabe? Querer achar conforto em outras coisas, devido a não ter tido um pai. E então, o que eu mais carrego com certeza é a construção do meu caráter. Isso é muito importante pra mim, quem eu sou, né? porque é o que minha mãe sempre me ensinou. E ela sempre esteve do meu lado, toda a vida. A Fran nunca se desviou de mim. A gente sempre tem uma união muito grande, graças a Deus, assim, sabe? A gente é mãe e filha, assim, sempre tem uma conexão, sabe? Eu sei quando ela tá triste, eu sei quando ela tá precisando de mim, né? E quando ela tá alegre, quando ela tá feliz, eu também sei que alguma coisa muito bom tá acontecendo, entendeu? A gente como mãe sente isso, pra mim é maravilhoso. mais uma e vai segurar lá em cima agora. 5, 4, 3, 2, 1, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Isso aqui é o que ela mais responde bem, cara, fazer a elevação pélvica com isometria intra-7. Mesmo até com menos carga, ela consegue direcionar o estímulo certinho pro músculo-alvo. quando a gente trabalha com cargas altas, igual foi no pre-contest, no off-season, ela não sentia tanto glúteo quanto essa estratégia que a gente tá fazendo agora. Então... Só que o desespero que é. Isso aí vem a cara de desespero dela depois. Desesperador. Vamos lá. 3, bora. 4, mais uma, mais uma, mais uma. Desespera. Muito bom. Excelente. 1, 2, 3, 4, mais uma. Agora segura lá em cima. 5, 4, 3, 2, oh, foi. 1, 2, 3, 4, mais uma. Segura lá em cima. Segura, segura. 5, 4, 3, 2, oh, foi. 5, 4, bora. 3, bora. 2, 1. Boa, Franciel. Boa. Exatamente, né? As pessoas falam, cargo alto eu acho que é comer à vontade. E não. Geralmente a minha dieta tem cargo baixo, 60 gramas de arroz. 3 refeições. Cargo alto, 3 refeições de arroz. 120. É isso. É o dobro de arroz. O que muda é isso. Continua a manter a mesma quantidade de proteína e daí mais de pouquinho na quantidade de arroz. E justamente faz com que o meu metabolismo responda muito bem. Sobe carbo, baixa carbo. Continua evoluindo, continua secando. O corpo não dá aquela estagnada. Não dá tempo do teu corpo segurar. Ele entende que você está sempre jogando nutrientes, então ele não segura. Às vezes a pessoa fica seguindo um protocolo de dieta muito restrita por muito tempo e o físico só definha. Por quê? Porque chega um ponto que o teu corpo não consegue descontar mais a massa muscular. Então ele não ilumina só a gordura, mas ilumina a massa muscular. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso nessa fase agora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso nessa fase agora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso nessa fase agora. 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 22, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 23, 24, 24. Então, uma série de benefícios que a liberação miofascial traz, né? Eu faço trabalho com a Lu desde que eu me tornei atleta, já tem seis anos, né amiga? Seis anos que a gente tá juntas aí e, meu, a Lu é incrível. Eu falo que ela viu a transformação do meu físico junto, né? Ela foi ali lapidando, eu ia ganhando massa muscular, ela ia lapidando, ela ia me ajudando ali na construção desse físico que eu apresento no palco. Então, o acompanhamento da Lu pra mim é essencial. Ela sempre me salva, às vezes eu chego de viagem e falo, Lu, tô cansada, tô com umas dores aqui, aqui. Ela pega e fala, não, vem aqui que eu vou dar um jeito. Então, eu falo, é um todo, né? Qualidade de vida, junto com alta performance. Então, acho que é isso, a gente poder alinhar tudo, né? E a Lu, ela é uma excelente profissional, né? Eu falo, eu não consigo imaginar, assim, a Fran, o glúteo gota sem a Lu, né? Conta aí, amiga, como é que foi ela? É, o glúteo gota aconteceu em 2021, quando a Fran Celi chegou pedindo que queria fazer algo diferente no glúteo. Né, Fran? Nunca me esquecer disso. Amigo, o que a gente pode fazer pra melhorar esse glúteo, eu quero apresentar algo diferente. Liberação miofascial acontece por indução e não por força, pressão, nada disso. Pressão adequada, sim, porém sem machucar, né? O músculo está logo embaixo da pele, então não tem por que a gente colocar tanta força. E a gente consegue induzir a fáscia, colocando menos força, trabalhando mais a repetição. Aí, eu estava no condomínio, caminhando com ela, né? Depois que a gente voltou do campeonato, né? Porque ela, assim, ela saiu do campeonato no outro dia, ela já estava fazendo cardio, já estava fazendo as coisas dela. Aí, eu falei assim, filha, até onde você quer chegar? Ela falou assim, eu vou ser campeã mundial, mãe. Falei, bá, filha, então você vai ser. Com certeza, eu estou aqui. Pra tudo que você precisar, precisar ficar com seus filhos, tudo que você precisar, você pode fazer que eu vou estar aqui do seu lado. Claro que eu tinha que vir de uma cidade pra outra, né? Mas, assim, tipo, no que eu poderia, podia ajudar ela vindo, ficando com os filhos, pra ela poder competir, pra ela poder trabalhar, eu vinha. Então, isso foi um momento que ela disse pra mim, foi muito emocionante. E aquilo eu guardo até hoje, né? Porque eu acho que foi um momento marcante, ela falar e hoje eu ver aonde ela tá. Então, com certeza, Deus realizou todos os sonhos dela. Aqui ela também, né? Com a irmãzinha dela, que é por parte de pai. A Fran aqui, ela foi num zoológico em Foz do Iguaçu, daí tinha uns retratos que ela tirou umas fotinhas. Ela e o Diego, que é o irmão mais novo dela hoje, né? Então, é isso aí. Aqui com a irmãzinha dela por parte de pai. Ela bem pequena, eu acho que ela... Eu não tenho muita certeza, gente, mas eu acho que ela tinha 12 anos de idade aqui. De 11 pra 12. Aqui a Fran, muito linda. O irmãozinho dela mais velho. E esse, o Flaviano, meu filho mais... Que tinha 4 anos, que era abaixo da Fran, né? Que ele faleceu com 4 aninhos, que nem eu falei pra vocês. Então, é uma parte bem difícil da nossa vida, que eu não sei se ela já falou pra vocês sobre isso. E é isso, gente. Aqui ela também, sempre muito magrinha. Ela sempre foi muito magrinha. Linda demais. Os meus planos eram casar depois dos 26. Eu não sei por que eu tinha 26 em mente, né? Então, assim, quando o William, a gente se conheceu, a gente se conheceu muito novo. Eu tinha acabado de completar 18 anos. E eu era uma menina do interior. Só tinha vindo aqui passar uns dias na casa do meu tio e, tipo, a gente se conheceu. E foi algo que a gente não imaginava. Ele era muito novo também. Ele tinha 23 anos. E ele já tinha planos. E eu falava, meu Deus, que loucura isso aí. Não, tipo, eu tenho muitos planos. Eu quero ser alguém. Eu sempre pensei, eu quero ser alguém. Eu preciso fazer algo. Eu quero... O que eu menos pensava era em ter um relacionamento, em casar. Eu queria muito construir algo por mim, né? Até eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu não vou ficar muito tempo aqui no interior. Eu vou embora. E minha mãe falava, você vai embora pra onde? Eu falei, eu não sei. Eu vou embora. Eu vou... Eu quero ser alguém. E minha mãe se assustava. Porque, imagina, eu falava isso desde os 14 anos. Eu falava, mãe, uma hora eu vou embora. E minha mãe ficava apreensiva, né? E depois ela entendeu o que é isso de ser embora. De ir embora, né? E procurar fazer algo. Procurar se encontrar. Um dia a Fran chegou pra mim. Ela tinha 12 anos de idade. A gente era muito simples ainda, né? Uma vida simples. A gente levava, né? E ela falava pra mim, mãe. Eu não vou ficar aqui. Eu vou estudar. Eu vou ser rica, ela falou assim. E a Fran é hoje. É rica em tudo. Na alegria, no esporte, no que ela tem. Tudo é batalhado, entendeu? Pra ela conseguir chegar lá. Então o sonho dela já foi construído naquele momento que ela falou que ela não queria ser aquilo, né? E depois de três anos de namoro, a gente resolveu casar, né? O William também vem de família super simples. E já era algo que eu falava, pô, você já não tem nada. Eu também não tenho. O que mais você viu no William que você falou desse cara é o meu marido? Valores. O meu marido é um homem de caráter, é um homem... Acho que é tudo que eu sempre sonhei que meu pai fosse pra minha mãe, o meu marido é pra mim. Isso pra mim não tem... Meu... Eu falo, eu encontrei minha alma gêmea. Porque tudo que eu precisava de um homem, o meu marido tem. Aquela pessoa que tá ali quando eu preciso, aquela pessoa que é amorosa, aquela pessoa que às vezes deixa de fazer coisas por ele pra fazer por mim, né? Ele sempre falou, amor, o meu maior sonho é poder proporcionar pra vocês a vida que você quer, que você sempre falou, né? Que você sempre quis, eu quero fazer isso, eu quero... É o meu dever, porque eu quis casar com você, eu sabia dos teus sonhos. Então é o meu dever fazer isso e os valores. O William é um homem, tipo assim, que ele não mede esforços pra ajudar as pessoas, ele não mede esforços pra fazer com que todos ao seu redor estejam felizes, estejam bem. Então assim, quem trabalha com ele sabe disso, quem tá do lado dele sabe o quanto ele é amoroso, o quanto ele é carinhoso, o quanto ele gosta de ajudar o próximo também. Às vezes até brigo com ele, porque é até demais, sabe? Ele tinha muitos amigos que acabaram se desviando. E até hoje ele ajuda esses P.A., ele ajuda. Eu falo, amor, você já ajudou tanto. E eles... Eu falo, mas eu sei, mas eu preciso ajudar. Então ele é muito... Ele é muito humano, sabe? Ele é muito humano. E sem falar na parte de ser pai, né? Que às vezes eu falo, você é muito mole. Eu falo pra ele, amor, pai, parece que você tá falando duas crianças, eu tô conversando. Eu falo, amor, dá bronca. Ele, não consigo. Aí ele fala, vou falar pra sua mãe, então. Ele fala pras crianças. Então, esse lado nele, que assim, eu admiro demais. O William nunca encostou a mão nos filhos, nunca bateu nos filhos. Acho que eu sempre fiz esse papel mais assim, de mãe, de rígida. Porque o William, ele sempre... Ele nunca conseguiu, assim, né? Ele sempre fala, amor, vai lá e conversa, amor, vai lá. Porque eu acho que... É como eu falei, ele tem esse papel de homem, de pai, de marido. Que pra mim é o que eu mais valorizo nele, com certeza. O William sempre quis, né? Desde que a gente começou a namorar, ele sempre quis ter filho. E assim, a gente casou em dezembro, em fevereiro eu tava grávida. A gente não esperava, a gente tava cheio de conta pra pagar, a gente tinha acabado de construir um sobradinho que a gente morava, um sobrado. E a gente tava ainda... Não tinha nem móveis direito dentro da casa, não tinha nada. Então, assim, foi um choque. Porque foi uma gravidez, e agora? Tipo, né? É, mas eu falo que a Giovana, ela veio pra transformar nossas vidas, assim. Foi aquele laço que faltava pra causar realmente aquela união. Porque até então, você pensava, ai, será? Eu sou muito nova, tá? Que vai dar certo esse casamento? Quando a Giovana veio, tudo isso acabou. Cessou. A gente... Meu, eu falo que ela veio pra realmente blindar nossa família. E quando ela nasceu, foi a maior alegria da minha vida, com certeza. Eu falo que a Giovana, ela é o maior presente que Deus me deu na vida, né? Nas nossas, né? E a Gi, eu era tão preocupada em ser uma mãe boa e, sabe? Estar presente, que eu acho que eu cuidava mais da minha filha do que de mim. Eu esqueci, sabe? E eu acho que isso era bom, era bom, mas... Quando eu vi, eu já tava com o peso muito abaixo do ideal. Eu tava com o peso muito abaixo do ideal. Pensando só na minha filha, parei de me alimentar, né? Não queria mais ver ninguém, não queria sair de casa, não queria tirá-la de casa. E, tipo assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus. E meu marido falou, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, meu, você mudou totalmente? O que que tá acontecendo com você? Eu falei, não, tá acontecendo nada, tô ótima, tô super bem, tô feliz. Ele falou, não. Você precisa sair de casa, você precisa fazer algo. Você sempre gostou de esporte, você sempre gostou de... Não, vai procurar fazer algo, porque a tua gestação inteira você fez. Eu fazia esteira, eu fazia hidroginástica. Eu lembro que foi um período muito gostoso, porque tava ali os idosos fazendo ginástica, e eu junto ali, grávida, barrigão, todo mundo. Fala, meu Deus, vai ter um bebê na água. Então, eu falei que foi um período muito gostoso, assim. Mas depois, realmente, eu esqueci. Foram seis meses, assim, bem sombrios, que eu não vi. Eu não vi essa, sabe? Eu só tinha medo, era medo. Medo de, não sei, uma boa mãe, medo de... Medo. E daí, o William falou, amor, vai pra academia. Eu falei, mas como é que eu vou deixar a Giovana? Como é que eu vou deixar ela? E era aquela coisa toda. Não, deixa com a minha mãe. Uma horinha só, você vai. Deixa lá. E ali, eu comecei. Foi o meu primeiro contato com a musculação, né? Logo depois de ter a minha primeira filha. E foi devido a esse período que eu tava passando, de depressão pós-parto, que eu não via isso. Por isso que eu falo tanto da importância das pessoas que estão em volta verem. Porque a pessoa, ela não percebe. Ela só percebe depois que alguém falou que ela vai pensar nisso. Então, por isso a importância do marido, dos familiares, estar ali vendo atentos o que que tá acontecendo. Porque não é algo que a mãe quer. Não é algo que a mãe entenda. É algo novo também. Nasce um filho, nasce uma mãe. Eu falo, não tem faculdade pra ser mãe. É a coisa mais importante da nossa vida, que é ser mãe, que é ser pai. E você não tem um curso, você não tem nada. Simplesmente nasceu e agora, né? Por mais que eu já tinha tido toda aquela experiência de cuidar do meu irmão, mas era minha filha, né? É outra mentalidade. Então, é complicado, assim, quando você não consegue entender todo esse momento e absorver tanta informação, né? Porque é vermelho, se ela correr atrás de mim, eu vou sair correndo e vou estar cagando. Agora ela não tá estranhando. Tem vezes que ela estranha. Cuidado pra gente dar uma... Olha. Não é, Darcy? Já tá dando leite, William, ela? Já. Ela fica vacilando. É a outra lá. Vamos lá olhar o bezerrinho? Cadê? A outra. É a Darcy. O topetinho dela. É a Darcy. Ela chega a deitar no chão, assim, quando a Fran tá junto. Domesticada. É. Ela é muito boazinha. É, a Darcy. Pode dar uma urna. 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 Vai, vai. Vai dar uma lambida na lenda. Vai dar uma lambida. Vai, menino. É. Pode dar uma urna. Pode dar uma urna. ''Pap.'' Mas deixa que eu coloco a xícola, vamos ver se dá certo. Caraca, olha isso, isso sim que é leite de verdade, ó. Esse é o verdadeiro calcadinho, né? Esse é. A gente vai provar. Que bom, né, amor? O Gabriel foi assim... Meu, eu falo que os dois têm personalidades completamente diferentes, né? E o Gabriel, ele veio pra... era o que faltava, assim. Ele é muito extrovertido, ele é a alegria da casa, assim. Quando ele acorda, já, mãe, vem me dar beijo. Às vezes eu falo, Gabriel, chega! E aqui, e ali, e abraço, e beijo. E dez beijos aqui, dez aqui, tem que ser treino. E aquela coisa toda, aquele ritual. E eu falo que, meu Deus, ele é meu maior fã. Ele é meu maior fã. Ele fala, ai, minha mãe e tal, não sei o quê. Eu falo que, meu Deus, é um orgulho ter filhos como ele, como a Giovana. Porque, é, eu falo que, quando a gente tem filhos que se orgulham, acho que da gente, é sinal de que a gente tá no caminho certo, né? Então, eu sei que vai dar tudo certo, Fran. Vai dar tudo certo, porque eu acompanho a Fran, às vezes, na academia. Eu sei o esforço que ela tá fazendo, a dedicação. É o que ela fala, é eu superar eu mesma. Eu tenho certeza que ela vai levar de novo, porque ela é a grande representação desse esporte. E ela ama esse esporte, ela vive esse esporte, o dia a dia. Eu acompanho, ela chega aqui, mãe, não posso comer o pãozinho seu, porque eu tenho que me dedicar. Mas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deus vai estar do lado dela e, com certeza, ela é uma luz que brilha e vai brilhar. Ela é um exemplo de atleta, né? Um exemplo de mãe, pra todas as mulheres que estão aí, né? Que querem entrar numa academia, num esporte. Talvez não competir, mas numa academia, ela tá ali, né? Explicando, ensinando, né? Que tudo é possível, que tudo pode. E, com certeza, filha, você vai brilhar de novo. E nós vamos estar aqui torcendo, mandando muita energia pra você. E nós te amamos de todo o coração. O que eu diria pra ela é... Continua. Continua, não deixa de ser quem você é. Não mude por tudo que vai acontecer na sua vida. Vai acontecer muitas coisas difíceis. Você vai passar por tudo isso. E vai sair mais forte disso ainda. Não desista. Não deixa de ser quem você é. Use isso como força. Que é o que eu faço hoje. Tudo que aconteceu, eu falo... Uau! Eu nunca seria atleta que eu sou se eu não soubesse lidar com essa situação aqui. Eu nunca seria atleta que eu sou se eu não soubesse lidar com críticas, com cobranças. Então, assim, eu falaria, continua. Continua, porque lá no final do arco-íris vai ter, com certeza, o pote de ouro. Tá aqui a prova. E agora fala. Dinda vai ser campeã do Olímpia. Fala, filha. É, Dinda vai ser campeã. Tri campeã, né? Agora é meu tri. Ela... Ela... Ela é a minha... Ela... Ela... Ela é minha mãe. Fala assim, ó. Dinda, eu te amo muito. Você é minha campeã. E eu me inspiro muito em você. Fala. Dinda, eu te amo muito. Você é minha campeã. Você é minha campeã. E eu me inspiro em você. Me inspiro em você. Aí. Eu te amo aqui em você. Um beijo. Filha, te amamos. Até o dia 4 de outubro. Não, de novembro, né? A gente vai estar lá. Lá não. Mas aqui em casa, na maior torcida, assim, ó. Gritando o seu nome, que... Tenho certeza que a energia vai estar lá com você. Que você... A gente tem uma conexão muito boa, filha. Eu te amo. Beijo. Muito bom. Tchau.